Entenda, acabou Canal Total Sucesso Alisson Cidez I.M. Divulgações É que suas coisas vão embora Nossa relação acaba aqui A perdoar só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo Hoje você levanta a mão E esse tempo em mim E esse tempo em bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar E se põe aqui no meu lugar E se põe aqui no meu lugar Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo Eu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Com o verde eu tô em fogo, abraço as suas garrafas Solidão é companheira, nesse risco afaga Quando cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desse risco afaga Quando cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Teu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão de arrastar O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desse risco afaga Quando cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desse risco afaga Quando cê não volta, eu tô largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina GD divulgações F cavaco gravações E salvador Oh, camininho Oi meu queridão Oh, camininho Olhando o teto e pensando Eu fico imaginando onde você está O copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá E bata lá dessa faculdade, eu tô com vontade E só mais um pedido, vem me reencontrar Pra gente fazer o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido, vem me reencontrar Pra gente fazer o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Olhando o teto e pensando Eu fico imaginando onde você está O copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Bata lá dessa faculdade, eu tô com vontade E só mais um pedido, vem me reencontrar Pra gente fazer o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido, vem me reencontrar Pra gente fazer o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada E só mais um pedido, vem me reencontrar E só mais um pedido, vem me reencontrar E só mais um pedido, vem me reencontrar Sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde na minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Com medo de contar 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 Na hora de amar Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade, meu coração Difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os minutos demoram passar, aumenta mais o meu sofrer Um papo me consolar, não há pra te esquecer Segunda me faz eu lembrar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar canta Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Meu coração E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar, tenta mais o meu sofrer Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar canta Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumento meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Meu coração Show Estranho Você me veja em minha boca Estranha O teu carinho O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender E onde eu desconheci você E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sete Quem cala com sete Eu acho que deu pra quem tem A minha mão A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela ruas Separados Nem parecemos namorados A aliança A aliança virou impedindo de A nossa cama A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Estranho Você me veja em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me veja em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender E onde eu desconheci você Yeah, 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 yeah Olá minha galera de União dos Palmares Já primeiro estaremos aí Fazendo essa festa linda pra vocês Oh, caro doce E deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sete A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separadas Separadas Nem parecemos namorar A aliança virou e feiti no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Estranho Você me veja em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja em minha boca Você me veja em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E a galera de Célio de São João O próprio ar O meu carinho Alô De outro amor que queira me amar Acabou Não adianta tentar Você não vai melhorar Empurrar com a barriga A gente sabe que não tá Foi você quem vacilou Acabou com o nosso amor Agora vem aqui me implorar Tava tudo bem Tava tudo zen Você que começou de tudo a desconfiar Não deu valor A o nosso amor Agora vem aqui se humilhar Complicado demais Gosta de alguém assim Foi você quem errou O nosso amor chegou ao fim Não adianta ligar Não adianta chorar Você pisou na bola e a pila vai andar Não adianta ligar Não adianta chorar Vou atrás de outro amor que queira me amar Não adianta ligar Não adianta chorar Você pisou na bola e a pila vai andar Não adianta ligar Não adianta chorar Quadrar de outro amor que queira me amar Ah 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 Lá 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 ولica Complicado demais Gosta de alguém assim Foi você quem errou, o nosso amor chegou ao fim Não adianta ligar, não adianta chorar Você pisou na bola, a pila vai andar Não adianta ligar, não adianta chorar Vou atrás de outro amor que queira me amar Não adianta ligar, não adianta chorar Você pisou na bola, a pila vai andar Não adianta ligar, não adianta chorar Vou atrás de outro amor que queira me amar Magnífico Lanches, meu parceiro Anderson Meu parceiro Matheus, Sushi Oba, no conjunto João Alves Oh, meu bebê Quero sentir de novo o calor do teu corpo, cola do meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana, tchú tchú, ficou indignado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não me quer, mas vem me ver Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no teu lugar Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no teu lugar Claudio Gravações, N.net, DR Gravações, Petral Divulgações Oi, meu gordinho Quero sentir de novo o calor do teu corpo, cola do meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana, tchú tchú, ficou indignado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não me quer, mas vem me ver Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no teu lugar Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no teu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo 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 É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Meu técnico estourado, Jono Hilton Meu parceiro, Caio Augustus Toca, menino E na viola, ele Toca, Henrique Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar, prometo Te dar amor eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Toca, carigão Toca, menino Meu cabeleireiro estourado Então é você O novo namorado dela Então é você Quem diz quem vai casar com ela Muito prazer Só ouvi-me Só ouvi-te falar Que quando ela chora Que quando ela chora Você não entende Não é com você Ver se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou tocando por você Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa Se assustar Não me discutir Com você Nem brigar Só ouvi-te falar Só ouvi-te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Ver se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou tocando por você Meu padrinho Meus empresários morais O Will O Oz O Paulinho Bora meu parceiro O Matheus Toca menino Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério E entrega logo teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério Entrega logo teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o ar apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode ir pra Eu te beijei, novinha Pode ir pra Te conquistei, novinha Eu te agarrei, novinha Pode ir pra Eu te beijei, novinha Pode ir pra Te conquistei, novinha Novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério E me entrega logo teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério Entrega logo teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o luar Apaga o aluno Eu te agarrei, novinha Pode ir pra Eu te beijei, novinha Pode ir pra Te conquistei, novinha 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 Eu te agarrei, novinha Pode ir pra Eu te beijei, novinha Pode ir pra Te conquistei, novinha 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 É a galera do parque Dos faróis Do conjunto Jardim Guajará Do caminho Você anda estranha demais Poxa vida, não dá pra entender Tá mudado o seu jeito Não encontro jeito De ficar em paz com você Me deixa falando sozinho Já notei sua respiração Quando digo te amo Respira bem fundo E não demonstra muita emoção Meu Deus, o que eu fiz pra me tratar desse jeito Sua frieza de congelar coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em busca de uma traição Eu não ligo e fica sozinho Muito menos sem recomeçar Pra gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Ninguém tem que errar Eu amo Mas tudo que eu vou te falar Traição não é erro É uma escolha Eu não ligo e fica sozinho Muito menos sem recomeçar Pra gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Ninguém tem que errar Eu amo Mas tudo que eu vou te falar Traição não é erro É uma escolha Traição não é erro É uma escolha Faredão bebê do grau Faredão do pitinho Faredão do coro Menor Infinita baia C 4000 Você anda estranha demais, hoje a vida não dá pra entender Tá mudado seu jeito, não encontro jeito de ficar em paz com você E esteja falando sozinho, eu notei sua respiração Quando digo te amo, respira bem fundo e não demonstra muita emoção Meu Deus, o que eu fiz pra me tratar desse jeito? Sua frieza de congelar coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em busca de uma, traição Eu não ligo e fica sozinho, muito menos sem recomeçar Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar E de guerra eu amo, mas escuto que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Eu não ligo e fica sozinho, muito menos sem recomeçar Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar E de guerra eu amo, mas escuto que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Traição não é erro, é uma escolha Ah, 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 ah Fabrício C3 de Carina Jonas do Lode Natanjo, Alex do Lode Adel Brando, gravações, Marcos Branco Júnior Lima, o Moral de Itabaiana Boca, o Caluanzinho Igual a gente ternou e você colocou outro no meu lugar Achou que estava me traindo e não falou com medo de me machucar Fez pior Passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Faredão puro luxo, paredinha malvada Faredão escúbido, tô caminhando Que mal a gente perguntou e você colocou outro no meu lugar Achou que estava me traindo e não falou com medo de me machucar Fez pior Passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Gordinho do açougue, Michel e Rafa Como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixe você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Minhas becas estouradas Minhas becas estouradas Davi, Michel e roca, meninas Olha esse mar Como ele está de paz Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixe você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Maredão de tsunami rosa Maredão em ciberg Toca, menino, luazinho